Apocalipse Apocalipse Lua Oh 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 Webano Africano Só GF de responsa bicho solto BAM 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 Só Espartano Só Espartano Só Espartano só espartano, só espartano, só espartano, só espartano, só espartano Bang de espartano, pop bang de espartano Aqui ninguém dorme, não tem ninguém muscando Ritmo marcante, alucinante Marca no compasso como o peso do elefante Nego é só chegar, porque aqui é nóis que tá Membros da sete taas, coloquem as mãos pro Eu te fiz pra honrar, nada pode te parar Você pode suportar, vamos glorificar Vai vencer, vai mandar, que nem pipa com serol Mete gol, mete gol, que nem faz no futebol Troque porrada com a vida, então vai, pague o preço Não espere pela fictícia, a fonte dos desejos É só por Deus, só por Deus, deixa ele te guiar Muito mais que trezentos espartanos tão no ar Só espartano, vamos mandar ver Só espartano Vai, vai, manda ver Só espartano, só, só espartano 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 Só espartano